Olá, tudo bem? Hoje eu quero comentar um pouco sobre uma frase que foi dita por um cara muito especial. Chama-se Albert Einstein. E ele diz o seguinte, a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta a ser como era antes. Vamos entender o que isso significa. Nós vivemos num universo onde a variedade de informações, a quantidade de coisas que podemos aprender e compreender é gigantesca. Se nós passarmos uma vida toda estudando, com certeza ainda assim não conseguiremos estudar todas as possibilidades do universo. É claro que nós não precisamos estudar tudo o que existe no universo para sermos felizes, para sermos pessoas consideradas pessoas de sucesso. Mas dentro da área que nós nos dedicamos, seja ela qual for, nós precisamos realmente estudar bastante nos dedicar e aprender coisas novas todos os dias. A questão que Einstein está colocando sobre a mente se abrir para uma ideia nova, ela é muito importante porque às vezes ficamos muito focados naquilo que estamos fazendo e não conseguimos perceber o entorno que existe ao nosso redor. Nós colocamos em nossa vida um mapa muito estreito e só caminhamos pelas ruas que estão descritas lá. E não aceitamos que talvez a realidade seja muito mais ampla. No entanto, quando temos acesso a novas ideias, quando nos permitimos ter acesso a novas ideias, nós estamos ampliando o nosso mapa de mundo. E ao ampliar o nosso mapa de mundo, nós percebemos que aquilo que nós fazemos pode ser feito de forma melhor e alcançar muito mais resultados. No momento que temos essa percepção de que sempre há uma direção a crescer, uma direção a se expandir, nós não conseguimos mais voltar a pensar da forma limitada como pensávamos antes. Então é importante que quando a gente realmente tem o desejo de crescer como ser humano, crescer como pessoa, nós estejamos sempre abertos a novas ideias e a novas percepções do mundo que está ao nosso redor. Quando nós não nos abrimos a novas ideias, em geral nós acabamos nos tornando pessoas muito preconceituosas. Nós julgamos o mundo com as informações que temos e raramente temos informações suficientes para estabelecer qualquer tipo de julgamento. Mas quando nós aceitamos ideias novas acerca daquilo que estamos estudando, daquela profissão que nós estamos desenvolvendo ou acerca das pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a abrir a nossa mente e compreender que os fatos podem ser bem diferentes daquilo que nós imaginávamos inicialmente. E isso nos dá uma visão mais ampla das coisas, do nosso trabalho, das pessoas, das relações. Por isso temos que ter a mente sempre aberta. E quando temos a mente mais aberta, quando aceitamos informações novas entrando no nosso sistema, o que acaba acontecendo é que nós diminuímos o nível de julgamento das pessoas, das coisas, dos fatos. Porque começamos a perceber que nós nunca temos informações suficientes para estabelecer esses julgamentos. Quando nós estamos julgando qualquer fato que seja, ou uma pessoa, ou um comportamento, nós estamos usando as informações que temos no nosso mapa de mundo. Mas o nosso mapa de mundo, ele é somente um aspecto do mundo. Ele não é o mundo inteiro. Por isso precisamos permitir que novas ideias sempre entrem em nosso sistema, sempre entrem no nosso mapa de mundo para expandir a nossa compreensão das coisas que estão ao nosso redor. Uma coisa interessante, que eu concordo muito com Einstein, é que quando você começa a expandir essas ideias, essas coisas que estão ao nosso redor, quer dizer, no nosso mapa de mundo, e nós começamos a perceber um mundo de uma forma diferente, não conseguimos mais voltar ao que era antes. não há mais como nós voltarmos a ser ignorantes. Nós podemos sim pegar uma pessoa absolutamente ignorante e transformá-la num gênio, colocando informações novas no seu sistema. Mas nós não conseguimos pegar um gênio e apagar as informações que ele tinha. É claro que eu não estou levando em consideração a possibilidade de uma doença, de um acidente que leve ao apagamento da memória. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não existe um processo pelo qual você possa desaprender aquilo que você aprendeu. Por exemplo, se você está aprendendo um determinado idioma e você aprende uma regra gramatical de forma errada, e alguém vem e fala, olha, não é assim que conjuga esse verbo, é de uma outra forma, e você aprende a nova forma. Você sempre vai lembrar que você aprendeu a forma errada e agora você aprendeu a forma certa. Não tem como você esquecer a forma errada. Se você está estudando um instrumento e você aprende um acorde, mas aprendeu de uma forma errada, e um professor vem e te corrige e fala, olha, é assim que você faz. Não tem como você esquecer a forma errada. Só tem como você aprender a forma nova. Isso significa que é mais uma forma de fazer. Com o tempo, você vai descobrir que não existem formas erradas. Existem formas diferentes. A ideia de certo e errado é um julgamento que nós colocamos dentro dos conceitos de vida. E esse julgamento, ele é baseado simplesmente no mapa estreito que nós temos. Quer dizer, na visão estreita de mundo que nós temos. Quando nós permitimos ampliar essa visão de mundo, deixando que novas informações entrem no nosso sistema, nós começamos a enxergar o mundo de uma maneira muito diferente. E nós conseguimos ter uma percepção daquilo que realizamos e da forma como realizamos muito mais amplas. E podemos abdicar, ou seja, abrir mão dos julgamentos, porque nós começamos a compreender que o julgamento, ele é sempre parcial. Ele é sempre do ponto de vista nosso. E o nosso ponto de vista não é o ponto de vista do mundo inteiro. É somente um aspecto de tudo que existe no mundo inteiro. Eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo.